Tudo começou a ser muito diferente. Eu estava muito mais quieto que de costume. As palavras da Leca não me saíam da cabeça. Eu não sabia, mas parecia estar com vergonha de andar com cadernos e livros. Era como se eu nem sequer soubesse caminhar. Mas ao mesmo tempo, havia uma alegria secreta que eu não conseguia definir. Minha mãe me olhava desconfiada, porém não falava nada. Percebi que em seu silêncio me aprovava, e isso era uma novidade. Notei que minha roupa estava mais bem lavada. Um dia me surpreendi com minha cama arrumada. Também não falei nada. Este era o costume, pois não éramos amigos. Era diferente estar na escola sem ser notado. Ser um aluno comum, mas era confortável. Também deixei de andar com meu canivete. Na dúvida, escondi-o no meu quarto. Agora minhas armas eram os livros, usados e o uniforme de time presenteado pelo professor Jefferson. Era como se fosse uma piada. Nas aulas, eu continuava com muitas dificuldades de concentração. Tudo me distraía, mas nunca mais me deitei na carteira. Eu precisava mostrar que agora era outro. O problema era meu jeito de falar, cheio de gíria e meio cantando. Até isso estava me constrangendo. E eu não conseguia falar diferente. Ao mesmo tempo, tinha uma capacidade singular de identificar os malandros da escola. Só que o medo falava mais alto. E eu não me aproximava deles. Via a turma chapada. Até que dava uma saudadezinha. Mas não o bastante para chegar nos caras. E tinha um professor Jefferson que eu não podia decepcionar. Logo eu, que nunca me subordinei a ninguém. As aulas de educação física eram especiais. O professor apresentou um plano. Vamos trabalhar em três frentes. O preparo físico, o treino com a bola e as jogadas ensaiadas. E vamos ter preleções. Significa, tudo que acontecer vai ser analisado, ok? O treino físico era chato. Mas o professor dizia que era essencial. E ele cuidava um a um. Com a bola, o professor Jefferson explorava as qualidades particulares de todos. E quando não se jogava bem, queria saber o que estava acontecendo. Aí o assunto ia longe. Descobri que ali todos tinham suas histórias tristes e suas vidas mal arrumadas. Portanto, não era o único. Isso me fez sentir melhor. Descobri também que não era o único a ter recebido livros velhos. Que essa era uma campanha feita com os alunos dos anos anteriores. Encabeçada pelo professor. Não deixei de me sentir especial por causa disso. Só passei a admirá-lo mais ainda. Houve o aniversário da Carol. A festa foi na casa dela. Pra entrar, precisava levar uma bebida. Peguei uma garrafa de binho que há um tempo estava sobre a geladeira lá de casa. Uns caras passaram lá e pôamos juntos a festa. Foi chegando todo mundo. Aos poucos, o som foi aumentando. Era todo tipo de música. À medida que a festa foi ocorrendo, os ânimos foram aumentando. Lá pelas tantas, começamos a dançar punk. As meninas começaram a fazer coreografias. E que coreografias! Foi demais! Beijei a Ana, a Brenda e a Carol. Não lembro como cheguei em casa. Só dá dor de cabeça do outro dia. Na escola foram grandes os comentários. Descobri que não via metade das coisas que aconteceram na festa. A galera aprontou pesado. Um dos meninos usou um êxtase e ninguém o aguentou. Pegaram uma poça e o levaram embora. Contaram que no caminho pra casa, ele quebrou algumas coisas. Estava completamente maluco. Ele queimou o filme e ninguém mais queria ficar com ele.